Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo jóia. Bem gente linda, pra quem não me conhece, eu sou a Elane, sou do lado de Elane Maia e hoje eu venho com uma maravilhosa resenha aí pra vocês, que a gente utiliza muito no dia a dia de dona de casa e essa resenha eu já estou com 4 anos, que já estou utilizando este produto e eu acho que é mais do que justo eu compartilhar com vocês, falar o que eu acho, se tem boa qualidade, se não tem, se eu compraria novamente ou se eu não compraria. Bem, desde já eu peço pra vocês, dá logo o joinha, quem não for inscrito, se inscreva e gente, vamos ajudar, faça o bem para receber o bem, assista os meus comerciais, não pule, por favor, porque vocês não imaginem como é triste, ó, a gente fica assim, ó, com a carinha, ó, de choro, quando as pessoas pulam o nosso comercial, então, dê uma força aí, tá bom? Bonitas e bonitos, bem meninas, vamos deixar de conversa e hoje eu vou falar o que é a realidade. Vocês sabem que aqui o nosso canal é um pouco de tudo, receita, dica, economia, é... Informação... Então, eu vou falar logo o que que é. Eu vou tá fazendo a resenha, ó, desta garrafa bem aqui, ó, a garrafa térmica temolar. Elane, você vai fazer resenha desta garrafa? Sim, vou fazer e eu sei que eu vou ajudar muitas pessoas. Bem, gente, como vocês estão olhando aqui, ó, essa garrafa, ela é de prástico aqui em cima e aqui eles falam que é aço inox, né, mas não é 100% aço inox. Essa garrafa, eu já tenho 4 anos que eu estou utilizando essa garrafa. Essa garrafa, ela é muito boa, não tenho o que falar dela, entendeu? Ela superou as minhas necessidades do dia a dia. Por que, Elane? É uma garrafa que conserva o café, é uma garrafa que não vaza, é uma garrafa que tem uma durabilidade boa. E na época que eu comprei essa garrafa, eu paguei somente 58 reais. Hoje, eu não sei quanto que tá essa garrafa, mas eu creio que deve tá na faixa de uns 80 reais por aí. Mas é um valor que você vai ter um retorno muito bom. E você pode tá investindo, porque assim, gente, não adianta a gente comprar uma garrafa que a gente não tem um retorno bom. Ela, você passa o café de manhã, quando é meio-dia o café já tá mais frio do que água do congelador. Então, é preferível você investir numa garrafa térmica boa, que você vai ter um resultado bom. E não vai ficar passando aquelas raivas, ficar passando vergonha quando vem uma visita na sua casa. Porque coisa desagradável, minha gente, é vir uma visita na sua casa e você fala assim, você quer um cafezinho? A mesa tá toda bonitinha. Aí, você vai servir o café e a pessoa fala assim, bicho, o café tá frio. Garrafa térmica, muita gente fala por aí que é sorte. Eu, quando fui comprar a minha, eu vou dar logo a dica pra vocês o que foi que eu fiz. A minha, na época, veio com uma alcinha, eu não tenho mais essa alcinha, ó. Devido o tempo, né? Eu peguei a garrafa térmica, abri lá na loja. Eu comprei, foi até na Pontiguá, aqui em São Luís do Maranhão. Abri e coloquei aqui, ó. A garrafa térmica, quando ela é boa, ela faz aquele barulho forte de mar. Elane, você tá me deixando tonta. Eu tô não, minha gente, eu tô falando a realidade. Ela faz aquele eco. Hum, o barulho do mar, sabe? Então, ela significa que ela é boa, que tem qualidade. Entendeu, minha gente linda? Então, eu tava aqui pensando. Eu tenho que compartilhar com as minhas amigas, essa resenha dessa garrafa aqui, a marca é T-Molar. Tenho que compartilhar, porque é uma resenha top. É uma resenha que quando você chegar aqui na minha casinha, já tem, ó, que meter o joinha e não pular nem um comercial. Porque vocês podem ver aí, muita gente só gosta de fazer resenha do que é bom. E do que é barato. E bonito. Mas eu tô fazendo uma resenha aqui de qualidade, de sinceridade. Porque se ela não tivesse qualidade, eu chegava aqui e falava pra vocês. Essa garrafa não presta. Mas essa garrafa aqui, ela é top das tops. O preço é razoável e a qualidade dela, o valor que eu gastei nessa garrafa. Há quatro anos atrás, já pagou, ó. Há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo. Eu fico feliz, minha gente, quando eu gasto meu dinheiro e eu tenho resultado. Entendeu? Agora pense numa mulher triste quando gastou o dinheiro. Porque aqui, minha gente, as coisas não tá fácil. A gente faz tanto sacrifício pra comprar as coisinhas da gente. Comprar uma garrafinha bonitinha. Pra ficar tudo bonitinho na casa da gente. Que toda mulher gosta. Aí quando chega na hora, chega em casa. Aí você coloca água quente de um dia pro outro, né? Que todo mundo faz isso pra lavar. Tira alguma bactéria. Quando chega na hora, a garrafa... Hum... Não vale nada. Mas essa daqui, meu povo, pode comprar. Porque o seu café vai ficar, ó, top dos top. Quentinho, 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 quentinho. Fumaçando. E é uma garrafa que você só chega, ó, mete o dedão, ó. Igual como você vai fazer aí no meu vídeo. Vai chegar e vai meter logo o dedão, ó. Joinha, joinha, joinha. É assim que você vai fazer. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem desse conteúdo. E ainda eu vou... Deixa aí no comentário se vocês querem que eu ensino como eu limpo minha garrafa térmica. Que minha garrafa térmica, ela é bem limpinha por dentro. Deixa aí no comentário, tá bom? Desde já eu agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de todos vocês. Fiquem com Deus. Sério? 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 Sério?